O Núcleo de Extensão traz para você, aluno, mais um super evento feito com muito carinho. É a nossa jornada acadêmica integrada. As faculdades Kennedy, Promove e Uni Santana de São Paulo estão preparando uma programação mais que especial. Marque aí na sua agenda, porque nos dias 31 de maio, 1 e 2 de junho, teremos convidados especiais para tratarmos de um assunto mais que necessário em nossos dias. Tudo relativo ao meio ambiente e sustentabilidade, porque isto é uma responsabilidade de todos nós. Fique ligado na programação e não perca essa oportunidade. Jornada Acadêmica Integrada 2021 é o Núcleo de Extensão de Portas Abertas para você.